Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu vou dar continuação a nossa série desse joguinho maneirão que vocês gostaram demais Chamado Draw Justice Vocês gostaram muito velho, muito do primeiro vídeo Então eu resolvi continuar jogando esse joguinho aqui com vocês Pra quem não lembra, esse é um joguinho onde você precisa desenhar o teu carro de batalha pra tentar eliminar o teu inimigo Esse daqui seria meu carro e o carro de cima vai ser o meu inimigo Então vendo o carro do inimigo tem como saber como desenhar o teu carrinho pra tentar eliminar ele Vamos ver aqui então velho, vamos grudar aqui no meu banco e aqui na roda e fazer uma proteção em cima Porque tá vendo que o machado dele vem de cima, então a gente faz uma proteção em cima e tenta sobreviver Aumenta aqui e bora tentar eliminar Foi lá, acelerou Cuidado Velho, acho que eu não fiz muito bem não Caraca, tá bem descontrolado Vai empurrando Beleza, consegui cortar a parte de cima dele Cara, o problema é que a minha arma tá muito pequena Deixa eu ajeitar E foi Caraca velho, eu vou ter que ganhar na força, será? Porque a minha arma não tá conseguindo atingir ele Atingiu, boa demais Critical e consegui eliminar o meu inimigo Caraca velho, já tô quase na fase 30 Fruguei demais já Bora continuar Beleza Murmur, olha esse meu inimigo Tá, ele tem uma lançona gigantesca E eu tenho uma espada gigantesca também Só que a lança dele é maior Então vai ser um pouco complicado Deixa eu ver Grudou aqui Grudou aqui Gruda bem aqui E vamos fazer uma proteçãozinha Aqui assim Só que eu preciso grudar aqui Senão ela vai cair E aumenta aqui Boa demais, bora para a luta Caraca velho Acelerou Vou lutar ele pra fora Calma que a minha espada ficou muito pequena velho Acelerou E consegui eliminar Porque eu consegui virar o carrinho dele E ele morreu E eu venci Bora lá Bora para a próxima fase Caraca mano Tá, ele tem um trator E uma lança gigantesca E eu tenho uma espada Que é grande Mas não é tão grande assim Grudou aqui Grudou aqui Mano Vamos desse jeito mesmo Bem simplão Vamos tentar a sorte E ir com tudo Pra eliminar o nosso inimigo Foi lá Mano Mano Olha isso velho Se ele atingir eu Acabou Mano Vocês viram o que é Você não colocar uma produção Na tua frente O cara vem com a lança E consegue te eliminar Mano Galera Não se esqueça De deixar muito like No vídeo Desça aqui embaixo Clica no botão de like E se você não é inscrito Se inscreva no canal também Que velho Ajuda demais O canal Bora lá Cansei de perder Agora eu quero jogar sério Velho Ó Deixa eu aumentar Minha saúde E a minha potência Beleza Mano Sabe o que eu vou fazer? Vou grudar aqui Vou grudar aqui E vou grudar aqui Ó Aumentando aqui A minha proteção Em cima E dos lados Vamos lá Vamos tentar De primeira E foi de primeira Espetei o meu inimigo E eliminei ele Olha só Ele vai faltar duas fases Para a fase 30 Bora lá E se eu tentar ir com uma roda só? Uma roda só Vou tentar ir só com uma roda gigantona Então vou grudar aqui E vou grudar aqui E vou fazer uma mega de boa proteção Para eu não ser atingido Pela espada do meu inimigo Vamos lá Com uma roda só Foi Nossa Acelerou Foi quase que eu eliminei Por muito pouco Nossa Se a minha espada fosse um pouco maior Só que agora eu virei Só que agora eu virei E não sei como que eu vou conseguir voltar Cuidado, velho Ó Vamos tentar ganhar com uma roda só, velho Acelerou Vai por cima Vamos virar ele Corri Eu consegui eliminar antes Consegui vencer O cardo Levo 28 Com uma roda só, mano Caraca Que fácil Mano, olha isso Olha o tamanho Do meu Machado, cara Olha o tamanho desse machado Mas é fácil eliminar ele Caraca Deixa eu ver Vamos pegar as duas rodas agora E agora eu tenho que vir aqui Caraca, mas eu tenho que grudar esse meu Meu machado, velho Acho que vai dar certo Vamos lá para a batalha Olha isso, mano Eu consegui segurar o meu machado E vamos com tudo, velho Acelerou E... Olha só É só ir E voltar Nossa, olha a força do meu machado Cuidado para não cair, but Acertei E eliminei o amiguinho da fase 29 E agora vai ser a fase 30 E agora vai ser a fase 30, hein Caraca, mano Vamos ver qual que vai ser Nossa, olha isso, cara Olha o tamanho do carro Do carro de batalha Do nosso inimigo Level 30 E o meu, pelo jeito É bem simples, velho Vou aumentar a tinta aqui Para ter mais tinta Para fazer maior O meu carrinho Deixar ele mais forte E, mano, vamos para cima Não dá nem para ver Onde está o carinho Que eu preciso eliminar Ficou aqui Grudou aqui E, mano Vamos ter que fazer a proteção Sem a proteção Não tem como Ó, vou fazer a proteção Beleza Foi lá, velho Meu Deus Olha isso Olha o tamanho do carro do cara E olha o meu Acelerou E foi Vamos tentar quebrar ele Cuidado Para não tombar E... Em cima Caraca, velho Tudo desorganizado aqui Devia ter feito um negócio Para segurar as rodas melhor Foi Consegui tirar ele Mano Consegui tirar ele do carro Calma Acelerou E deu E eliminei Boa demais Consegui chegar No level 30, velho E foi fácil ainda Olha só O level 40 Ficou verde, hein E level 40 Não sei se a gente vai chegar Só sei que parece Que é difícil Boa demais, velho Que legal Vou aumentar a minha potência E agora Eu vou fazer o seguinte, cara Vim aqui Vou grudar as rodas aqui Para elas ficarem bem firmes E vou fazer A nossa Proteção Foi lá, mano Não tem que me atingir mais Estou muito protegido Vamos com tudo Vamos dar uma resinha E vamos de Primeira De primeira, velho Boa demais Espetei o amiguinho De primeira Galera Seguinte Vamos fazer o seguinte Se vocês assistiram O vídeo até aqui Eu quero que vocês Comentem aqui embaixo Nos comentários Espeto Espeto Só espeto Porque eu espetei O nosso inimigo Então comenta aqui embaixo Nos comentários Espeto E se você quiser deixar Alguma pergunta Eu respondo Todo mundo Mas comenta aqui embaixo Espeto Vamos lá Olha o tamanho do meu Machado Martelo Sei lá O que é isso Caraca Mas o que eu faço Eu já joguei com o martelo Uma vez E é nesse vídeo mesmo E a gente precisa Fazer assim E grudar aqui Eu acho que agora Ele não vai cair Vamos lá Está bem firmão Agora a gente vem Um pouquinho para trás E freou E jogou Entenderam? Vai para trás Caraca Ele está quase me eliminando E acelerou Caraca Eu não fui eliminado O que é isso Velho Beleza Fui eliminado Caraca Agora mudou O meu inimigo Mas meu carrinho Parece que continua o mesmo Pegou aqui Fez aqui E prendeu aqui De novo Vamos ir para trás Ia Quase Nossa Velho É difícil Tem que ir para trás Acelerou E freou E agora Velho Eu perdi o baixar Mano Eu vou com tudo então Acelerou E passou por cima Calma Nossa Agora não tem mais proteção Velho Lascou 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 Nossa Abut O que está acontecendo Que você não está conseguindo vencer Mudou Caraca Eu não consegui jogar direito Com o nosso machadão Mas agora eu tenho duas lanças Crudou aqui Vamos fazer assim E vamos puxar aqui Vamos ver o que vai dar Está ficando cada vez mais difícil Esse joguinho E se você gosta dele E você quer jogar Ele está disponível para celulares Android E iOS Cara Vou tentar de primeira Pelo jeito vai dar E conseguir E mano Cada vez que eu elimino o inimigo Eu ganho moedas As moedas Eu já expliquei algumas vezes Mas é para você Comprar potência Saúde Tinta E ganhos offline Se vocês ganham offline Parece que não vale nada Mas eu vou comprar um E a tinta é muito cara Melhor disso Para passar de level Para o level 5 É 2.500 Vou aumentar a minha potência Porque a saúde Eu não sei para que serve Porque se eu levar uma espetada Eu morro E vamos cara Grudar aqui E mano Eu vou fazer uma proteção Mas bota uma proteção nisso Quero ver o cara Conseguir me eliminar Olha isso Estou super protegido Meu carro está rebaixado E vou ir para trás Mano Caraca Ele não tinha Um muro lá Me lasquei Ai é biso Sem a boot Só por isso Eu vou jogar Com uma roda só Como desculpas Vou tentar vencer Com uma roda só E agora vai Com uma roda só Mas eu não consigo entender Tem vezes que eu faço Carrinho bem bonitinho E não consigo ganhar Tem vezes que eu faço Com uma roda só Coloco uma proteçãozinha Nada a ver E ganho rápida Eu quero ganhar Com esse trator Porque a última vez Eu perdi Então mano Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma proteção aqui E vou fazer o meu próprio Trator aqui na frente Velho Agora sim Trator versus trator Meu trator é mais forte Caraca Mano Vamos jogar a última vez Vamos colocar aqui Potência E mano Vamos lá Vou fazer o super carro Um maneirão aqui E a proteção é claro Senão a gente morre rapidinho Vamos pra cima Do Toon Maker E Elimina ele por cima Deu ré Foi Nossa ele tá pra cima de mim Sai daqui cara Ah não Ah não rapaz Ah não rapaz Vou jogar assim pra fora da arena Sai daqui cara Ah não cara Ah não cara Eu tô mais forte que você Ele virei E venci Mais uma partida Então galera É o seguinte Chegamos no level 31, 32, 33, 34 35, 36 Volta mais 4 pra 40 Então no próximo vídeo Eu vou até o level 50 Eu vou passar o 40 Vai ser difícil pra caramba E depois vou até o level 50 Então se você gostou desse vídeo maneirão Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Não se esqueça que o link do jogo Tá na descrição Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau